Na série musical do 44º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, um show que trata de músicas que falam sobre cinema, não de trilhas, mas falam sobre cinema. Quem preparou foi o cantor e compositor brasiliense Eduardo Rangel. Eduardo, por que você preferiu fazer não trilhas e sim músicas que falam de cinema? Porque eu percebi que tem um repertório vasto de compositores cinéfilos que homenageiam o cinema de uma maneira geral. Então eu fiz uma pesquisa ampla. Aí a gente escolheu músicas maravilhosas homenageando as musas do cinema, as divas, homenageando o cinema em si. Tem música, por exemplo, do Francis Reim, do Cinema Brasil, que passa todas as trilhas de filme, com todas as musas grandiosas, o Carfalo de Todo Mundo, e é pouco conhecida. Temos música do Sérgio Sampaio, homenageando os filmes de terror. Hoje está passando um filme de terror. Mas apesar dele ter escolhido fazer um show com músicas que falam de cinema e não trilhas, ele já fez trilha para cinema. Filhas para os filmes do Marcelo Maia, Seu Garçom Faça e Suzy Kill, Fazendo a Rua também. E o cinema, acho que música, teatro, todo mundo se comunica com muita agilidade. Eduardo, criado aqui nas redondezas do Cine Brasília, como é a sua relação com este festival? Ah, antes de mais nada, é uma oportunidade de encontrar um monte de gente, né? Porque a festa é muito gostosa. Eu me sinto muito contente, animado de estar podendo participar desse glamour, assim, não fazendo um filme, que não é a minha área específica, mas podendo cantar sobre os filmes. Vai ser muito bacana. Então, você cantando aqui, essa é uma inovação do festival. O que você acha dessa série musical? Eu acho muito importante, acho muito interessante, acho que o público também aprova. No show você faz o preciso de repertório, você escolhe, você põe uma banda, você faz arranjos, especialmente música de fundo. É aquela coisa para ficar ali no fundo, para as pessoas conversarem, pode ser qualquer coisa. Obrigada, Eduardo. Prazer, Zão. Cine Brasília e 44º Festival de Brasília de Cinema Brasileiro. Linda que a tela é tão linda, que assim será sempre na nossa paixão. Tchau, tchau.